E aí galera, beleza? Eu vou tirar uma dúvida pra vocês aqui hoje, que é outra dúvida recorrente que eu vejo que a galera tem perguntado aí também, que é sobre monitores de áudio, beleza? Sobre a questão de não conseguir encontrar monitor passivo, no caso, eu tenho um vídeo review aqui dos meus novos monitores, são da Hayonic M60 E aí, às vezes a galera pergunta assim, né? Eu também já vi em outros vídeos pelo YouTube e a galera fica na dúvida, pô, eu só consigo encontrar o monitor ativo, o passivo eu não consigo encontrar Mas na verdade, galera, o negócio é o seguinte, não existe monitor passivo desses monitores aqui, por exemplo, da Hayonic M60 e de outros monitores, por exemplo, o Yamaha HS5 também, etc, são monitores ativos Você compra ele de forma unitária, cada um aqui é independente, entendeu? Você não compra e vem os dois juntos e você liga uma na outra, como é o caso de caixas multimídia, tipo da Edifier, etc, que muita gente utiliza como monitor de áudio Inclusive eu também utilizava, indico bastante também, né? A Edifier R1700BT, que foi uma caixa que me acompanhou por anos aí Mas no caso desses monitores que são mais profissionais, né? Com abordagem mais de estúdio mesmo e também com ligação que é XLR, né? Eles são independentes, entendeu? Então você vai comprar, vai vir em cada caixa um monitor, você vai fazer a ligação separada Eu até expliquei no outro vídeo aqui, ó, esse monitor aqui, eu ligo ele nessa tomada aqui, ó E o outro, eu ligo na outra tomada aqui, ó Então eles funcionam separados, separados e a ligação deles também é feita individual, aqui, ó, individualmente, ó Tem aqui o cabo XLR, tá vendo? Esse XLR vai atrás da interface Vai aqui, ó E a do outro, mesma coisa, vai na de baixo O que vai decidir que é sua caixa esquerda e direita é apenas a colocação que você vai colocar atrás da interface No caso aqui, se essa caixa minha eu quero que ela seja à esquerda, eu vou colocar aqui atrás da interface No... na entrada, né? No caso, na saída da interface Eu sempre acabo atrapalhando Que é equivalente ao lado esquerdo Aqui é direito, então a conexão vai ser feita no equivalente ao lado direito Mas elas são independentes Não é que nem as caixinhas, pra gente, você liga uma aqui, ó, plaque A outra liga, né? No caso, a outra vai estar recebendo energia dessa aqui, não A ligação é independente, ó Liga uma Liguei A outra desligada Se eu botar um som aqui pra tocar, só vai tocar em uma Aqui, ó Vou botar aqui pra vocês darem esse saque Na prática Tá uma música minha mesmo aqui Ó Ó Tá funcionando só essa aqui Aqui tá desligada Se fosse uma caixa que fosse ativa passiva, as duas estariam funcionando Aí pra funcionar as duas, agora eu ligo a outra Ó lá, ó, acendeu Agora sim Então é isso galera Basicamente é diferente que funcionam, entendeu Esses monitores tem abordagem mais de estúdio, né São mais... Tem entrada XLR e são ativos Você compra separados, entendeu E faz a ligação Tem lado positivo e tem lado negativo, né Tipo assim Pelo menos se você der um problema nesse aqui Você vai consertar esse, tá ligado E vai ser independente, tá ligado Então Porra, der um problema nesse aqui Não tem como funcionar de forma nenhuma Você vai comprar outro Um só Você vai comprar apenas um E o seu outro vai estar funcionando Entendeu Então atirando essa dúvida Aí de vocês, beleza Aí a marra funciona da mesma forma Eu vou mostrar pra vocês Porque tem aqui, ó Pera aí Aqui é o quarto e meio, irmão Ele tem HS5 aqui, ó Você pode ver que é a mesma coisa Ó Tem a ligação aqui Tem um interruptor nela A ligação XLR A mesma coisa aqui, ó XLR e outro interruptor Então É da mesma forma Liga duas tomadas separadas Beleza Então é isso aí galera Espero ter tirado essa dúvida de vocês Vai estar o link também aí Da É É Monitores Raionic M60 Que são os meus monitores atuais Vou deixar o link também aí Da Yamaha HS5 Pra quem tiver interesse E se vocês quiserem conhecer mais Sobre a Raionic M60 Eu também vou deixar nos cards aí Vídeos que eu faço reviews E etc Sobre a caixa, né É E são monitores excelentes aí Beleza Com custo excelente Pra vocês aí Com a qualidade absurda Tamo junto